Fala pessoal, beleza? E quem fala aqui é o vídeo do canal Gameplay Channel Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos trazendo mais uma notícia No último vídeo eu vi que vocês gostaram muito aí Deixaram bastante like e pediram para que eu trouxesse mais notícias Então eu estou antenado agora, eu estou prestando mais atenção em todos os sites de notícias de games Para trazer a notícia fresquinha para vocês Enfim galera, a notícia de hoje que eu vou dar é que o GTA San Andreas Midnight Club Chegarão a retrocompatibilidade do Xbox galera, é isso aí Galera, vai chegar você aí que gosta de jogar jogos antigos no Xbox One Pode saber que você vai ter um prato cheio agora para jogar jogos bons como GTA San Andreas e Midnight Club Não é o Midnight Club 3, que é muito triste porque o 3 é o que eu acho melhor na minha opinião Mas é o Midnight Club Los Angeles, então é o quarto jogo da franquia Eu prefiro o 3 porque na minha opinião o 3 é mais da hora Mas enfim, vamos para a notícia aqui Todos nós adoramos bons jogos clássicos E 3 dos jogos mais clássicos da Rockstar Games estarão chegando ao Xbox One na próxima semana Através da retrocompatibilidade Eles são GTA San Andreas, Midnight Club Los Angeles e Table Tennis Galera, para quem não sabe, eu acho que é bem difícil Mas GTA San Andreas, todo mundo conhece na verdade, né galera Quem não conhece, você está numa pedra, numa caverna, né É o clássico que te coloca no lugar do CJ E a gente sabe que tem muita coisa que a gente faz Muita zoeira, muita bagunça, missões aí Porque quando o CJ sai da cadeia Que ele quer visitar a mãe dele, né, e tal Voltar para casa, ele descobre que a mãe já faleceu E ele corre atrás de reverter tudo isso Vira o dono da... não posso falar palavrão aqui no YouTube Mas ele vira o rei da cocada preta Vamos colocar essa palavra aqui que o YouTube é family friendly, né Então ele aceita essa palavra aqui Enfim, ele vira o rei da cocada preta Para tentar colocar ordem na cidade dele Basicamente isso Um resuminho aqui do jogo E o Midnight Club a gente sabe Tu na carro, comprar carro, racha na rua, mano Você tá ligado que o negócio é louco, rapaz Muito racha, muita emoção e muita baguncinha Mas enfim, galera Na minha opinião Esse Midnight Club de longe não é o melhor que o 3 O Midnight Club 3 Eu esqueci o nome completo lá Mas esse aí pra mim não é o melhor Midnight Club Me desculpe Me desculpe aí Se você é Nutella você vai gostar desse Midnight Club Mas na minha opinião o 3, aquele que tem um gordinho careca de óculos É o melhor Na minha opinião Ele é o melhor pra mim E o Table Tênis né Que vai ter o Table Tênis também Que nada mais é que o joguinho de tênis de mesa Antigamente eu jogava com meu amigo E eu achava bem legalzinho né Esse jogo é bem legalzinho Mas não chega a emoção de um jogo de tênis mesmo Um Top Spin da vida, por exemplo Na minha opinião São 3 jogos bons Jogão mesmo É o GTA O Midnight Club Esse daí Pra mim Não é muita coisa Eu não curto muito Esse Midnight Club Los Angeles Na minha opinião O Table Tênis Até que é legalzinho Mas não é Um Top Spin né Então É isso galera O GTA Sandris E o Midnight Club E o Table Tênis Vão estar disponível Dia 7 de junho Galera Então se você tiver Um dos 3 games Que tá guardado aí Na sua gaveta Essa gaveta mofada aí Das suas cuecas Toda suja Ou Não sei se você é uma menina aí Mas Nas suas gavetas de calcinha Pega o jogo Espera até o dia 7 Pra jogar Porque É jogão Galera Jogão E caso você Bata a saudade De jogar no GTA Sandris É legal você também Procurar aí No Mercado Livre Ou qualquer site Que tiver Vendendo jogos antigos E comprar o jogo De Xbox 360 Que acho que Também é bem legal Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se gostaram Não se esqueça De deixar o like Se inscrever Caso você seja novo No canal Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E Tchau 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 Tchau